Eu tinha um tio que era apelidado de Chico Sainz durante os anos 70, porque ele era fã pra caramba de ficção científica estilo Eric Von Dänik, tu é moleque, não deve lembrar disso, mas era um cara que defendia que nós fomos gerados pelos extraterrestres, alguma coisa do tipo. E aí, assim, na brincadeira a gente chamava... Chico Sainz era apenas um dos apelidos que Chico tinha na turma. E aí ele resolveu transformar esse apelido no codinome artístico dele. E aí, mais adiante, ele passou a me chamar de ministro da informação, porque todo mundo na época era muito ligado no Public Enemy, aquele grupo de rap americano, né? E o Public Enemy tinha uma estrutura organizacional inspirada nos Panteras Negras. Então eles tinham ministro da segurança, ministro disso, ministro daquilo. E como eu fazia um pouco esse papel de... Tinha um pouco de ideólogo, um pouco de relações públicas, um pouco de jornalista, tudo misturado. Aí ele me chamava de ministro da informação. Quando eu acompanhei a viagem da Nação e do Mundo Livre para São Paulo, a primeira viagem, eu participei das reuniões com os caras das gravadoras. Foi uma situação muito interessante. E eu era apresentado como ministro da informação. Ah, esse aqui é Fred, da Nação Zumbi. Esse aqui é 04. Tinha um empresário que a gente praticamente catou na hora de entrar no ônibus. E aí, esse aqui é o ministro da informação, Renato Eri. E eu falava pra caramba, né? Conceitualmente, eu defendia o Mangbit, a autonomia das bandas e tal. Era engraçado você ver a cara do vice-presidente da Warner para a América Latina você sendo apresentado como ministro e a cara do cara, que porra, é ministro da informação, assim. Eu não lembro como, quando a gente, porque não era só eu quem chamava de Chico Sainz, né? Meus amigos já sabiam que eu tinha um tio chamado Chico Sainz. Eu não sei se fui eu o primeiro a chamá-lo de Chico Sainz, né? Mas era um dos apelidos que a gente chamava Chico. Eu me lembro, por exemplo, que teve uma época que a gente chamava ele, Jorge, de Spike Lee, por conta do cineasta Spike Lee, né? Mas era um dos vários apelidos que ele tinha. Não era que a gente constantemente o chamasse de Chico Sainz. Era Chico, né? Aí, depois foi que ele veio com... Ele nem apresentou o apelido individualmente. Ele disse que ia formar uma banda chamada Chico Sainz e Lamento Negro. Aí, depois, virou Chico Sainz e Nação Zumbi, né? Para homenagear a Zulu Nation, de África Bambata, e Zumbi dos Palmares, As Nações do Maracatu, né? Fez essa misturada, assim. Sacanagem. Depois que ele começou a usar o nome Chico Sainz, foi que a gente criou uma espécie de conceito em torno do nome, né? Uma vez ele estava dando entrevista para um cara fazendo um fanzine, aí o cara perguntou, e por que Chico Sainz? Aí, eu me lembro que ele se virou, e aí, Renato? E aí, por que Chico Sainz? Eu, pô, Chico Sainz, porque é o alquimista dos ritmos, o cara tem a ciência da batida perfeita, alguma parada desse tipo, assim. Aí, virou a explicação oficial. Só muito depois foi que a gente entregou, que, na verdade, era o apelido desse meu tio, que, inclusive, já faleceu, que a gente chamava Chico Sainz, assim.